Música Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar Oi, tu, tu, bate o coração, oi, tu, o coração pode bater Oi, tu, tu, bate o coração, é que eu vou dar o mundo prazer Oi, tu, tu, bate o coração, oi, tu, o coração pode bater Oi, tu, tu, bate o coração, que eu vou dar o mundo prazer As águas só desagradam, parte do mar, eu soco um dia cheio de água Chorando eu no meu rosto, de tanto de frosto, me causando mágoa Bate o coração, só tem a dor, a dor, não era mesmo pra valer Por isso a gente espera só fechar a coração, que morre todo dia sem saber Por isso a gente espera só fechar a coração, que morre todo dia sem saber Oi, tu, tu, bate o coração, oi, tu, o coração pode bater Oi, tu, tu, bate o coração, que eu vou dar o mundo prazer Oi, tu, tu, bate o coração, oi, tu, o coração pode bater Oi, tu, tu, bate o coração, que eu vou dar o mundo prazer Bate, bate, bate o coração, dentro desse velho peito Você não está acostumado a ser maltratado, a não ter direitos Bate, bate, bate o coração, não brinde, deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida é coração, é o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida é coração, é o amor que a gente tem pra dar Oi, tu, tu, bate o coração, oi, tu, o coração pode bater Oi, tu, 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 bate o coração, que eu vou dar o mundo prazer Oi, tu, tu, bate o coração, oi, tu, o coração pode bater Oi, tu, 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 bate o coração, que eu vou dar o mundo prazer Transcrição e Legendas por Quintena Coelho